O time da Inter bate a falta, levanta a bola para o campo de ataque, sobe a resaguarda, voltou o rebote do centro, avante Quinta, tentou de virada para o gol! NOOOOOO! Da Inter! Inter! O ar de gol no campeonato! Inter pegou de virada! Na entrada da grande área, Inter parca o primeiro gol do jogo! Guilherme! Quinta! 1 para o time da Inter, 0 para o Palmeiras, Quinta rouba ali atrás da zaga e de virada manda para o barbante! O Alberto Diniz! Quase o Verdão empata o detalhe do gol, Henrique Guilherme! O detalhe é que os jogadores do Palmeiras, depois da marcação do gol, a descrição foi perfeita, quando você disse tenta a virada! Realmente, o Quinta tentou a virada e os jogadores Márcio e Amarildo permitiram que ele virasse! Daí ele meteu de perna à direita e guardou! Agora, o gol, Osmar! O gol não foi tão importante quanto a reação do time do Palmeiras! Jogadores, levar a mão na cabeça, o time do Palmeiras está abatido! É o momento psicológico dos mais importantes, que a Inter pode, inclusive, tirar proveito para tentar aumentar e definir a conquista desse campeonato! O artilheiro do campeonato recebe, levanta a bala em profundidade, tenta a Tato pela ponta direita, chegou o Denis, voltou o mar para o goleiro, Tato no meio do caminho, driblou, socorro! Inter, da Inter, Tato! Um pecado de Denis! Ele tentou morriar, tentou voltar para o goleiro e estava sozinho! Nem voltou e nem dominou! De presente, Tato entrou entre ele e Martonelli! Uma falha lamentável de Denis, um pecado do lateral esquerdo! E faz o segundo da Inter! Inter 2! Palmeiras 0 no Morumbi! O detalhe do gol para Bolão da Mancha Verde, cabeça quente, quentíssima do Bolão! 2 para o time da Inter, 0 para o Palmeiras, Guilherme! O detalhe, Osmar, é que realmente o time do Palmeiras havia sentido muito! Eu dizia no primeiro gol! E que a Inter poderia tentar tirar proveito daquele movimento psicológico e até definir a partida e a conquista do título! Um lance de muita insegurança do lateral esquerdo do Denis, que não se apercebeu! De Tato fechando pelas suas costas, não conseguiu retardar a bola, tocou-a fracamente, foi desarmado, Martorelli treinado e a Inter de Limeira provoca um extraordinário silêncio! Neste Morumbi, com 2.400 de arrecadação, ao marcar o segundo gol e praticamente definir a conquista deste campeonato, Osmar! Já pisca, garotinho! Já piscou, Ednar, levantou, bola fechada! Palmeiras! 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 O detalhe é que na cobrança do Éter, o goleiro Silas ficou impedido de sair na bola, tá o acúmulo de jogadores na pequena área! Ganhou de cabeça Amarildo, cara a cara, espetando o primeiro do Verdão! Ganhou de cabeça Amarildo, cara a cara, espetando o primeiro do Verdão!